Lançou aqui o Megalon no Kaiju Universe Então vamos fazer um reviewzinho, olha aí todos os ataques que ele tem Cara, uma variedade legal de ataque e a forma de se obter ele é totalmente nova Bom, pra você obter esse bichinho aqui, você tem que entrar no grupo da Prometeu Fica lá no Kaiju Universe, você vai lá no grupo Prometeu Games, que é a desenvolvedora do jogo E entra no grupo, volta pro jogo e você já vai ter aqui o seu Megalon desbloqueado Bom, vamos começar aqui o reviewzinho dele com os ataques Ataque 1 Ele dá uns soquinhos aí, bem legal né, essas mãos de furadeira Ataque 2 Ele dá esse bico dão aí, top, ataque 3 Uma cabeçada que dá bastante dano O ataque 4, que ele joga uma espécie de bomba E agora o ataque 5, que é um raio Que eu controlo, tá bom? Bem top então, né, um bichinho com vários ataques E ele também tem o V Ok, eu não sabia que ele fazia isso E agora, mano? Será que ele recupera vida, alguma coisa do tipo? É, é um ataque pra fugir, cara, bem da hora, bem da hora O rugido 1 Top E o rugido 2 Cara, é estranho esse rugido 2, né? Ele fica batendo nessas serras dele aí E dá uma risadinha Pelo menos foi isso que eu entendi Bora lá pras estatísticas dele Bom, aqui em estatísticas ele chega a 4.350 de vida Uma vida bacana aí, né? Pra um Kaiju grátis Um Kaiju que é pra ser iniciante Muito bom Primeiro ataque 435 de dano Segundo ataque 490 de dano Aquela cabeçada 450 de dano Quarto ataque que é aquela bomba 630 de dano E o quinto ataque, o raio 950 de dano Interessante, hein? Coloquei uma cor nele aqui Coloquei essa cor nele só pra vocês verem aí O que muda Então, cara, ele com cor fica bem top Muda literalmente todo o corpo dele Bem zica Inclusive tem uns caras que acham que tá fazendo roleplay Megalon e Godzilla Showa Na verdade esse Godzilla Showa tá bem pequenininho, né, cara? Na prática era pra ele ser do tamanho do Megalon Isso que o Godzilla Showa é bem minúsculo Tá campeirando lá em cima, ó Dá um raio daqui Não tô nem vendo ele, mas vou acertar Quer ver? Ah lá, rapaz Mas então o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Obrigado por assistir Valeu, falou e fui Peace